Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o cesse conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui na série testando caixas e hoje eu vou trazer teste de mais uma caixinha aqui no csgo.net, beleza? E, guys, a caixinha que eu vou estar testando hoje aqui é uma caixinha diferenciada. Acho que eu não sei se eu já trouxe teste dessa caixa, pra ser sincero pra vocês. É a caixa A-Win Glock, cara. Ela é uma caixa de 1,54 que pode vir ou uma Glock de 10 centavos, uma Glock Water Rebel que pode vir de 6 a 90 dólares. E é uma caixa que, sinceramente, eu gosto bastante, mas eu nunca parei pra abrir muita dela, cara. Então, vamos lá abrir e ver se essa caixa a gente consegue tirar um Profit ou não. De primeira, a gente já conseguiu uma Oester Rebel aqui e ela veio 6 dólares, beleza? Então, foi um Profit aqui de 4 vezes o valor que a gente abriu. Beleza, com mute. Vamos lá, então. Nós começamos com 199 dólares e nosso objetivo é sair com mais do que isso, né? Pra ela ter sido boa pra gente, a caixinha. Tá. Deu ruim, vamos abrir 3 aqui. Tá. Deu ruim as 3. Então, estamos com prejuízo de 2 mais 3 aí. Prejuízo aí de 750, mais ou menos. E... Só que 750 prejuízo, se uma dessa daqui de 4 que a gente abriu em 2, a gente já tá no Profit, cara. Tá, veio 1. Então, a gente tá 1 Glock no prejuízo. A não ser que essa Glock venha mais cara. Vai um pouquinho mais cara. Menos de 1 Glock no prejuízo, tá? E vamos ver aí como que é a constância de drop dessa caixinha. Quantas Glock a gente vai conseguir tirar aqui dessas... Vai dar mais ou menos ali um pouco mais de 100 caixas abertas, cara. Tinha 199? A caixa é 1,50. Aí vai dar mais 120 caixas. Não sei exatamente. Ó, veio duas em modo rápido. Uma de 8, uma de 5. 14. Beleza. Precisa recuperar um pouquinho. Agora não veio nenhuma. Death Hatler. Death Hatler. É uma Glockzinha feia, né cara? Vou falar pra vocês. Deve ser um pouquinho mais rápido. Death Hatler. Vamos ver até agora. É. Beleza. 24 dólares. Veio duas. Ó. Por enquanto. Por enquanto tá dando bom. Estamos no Profit. Com essa Glockzinha aqui agora foi Profit. Sem dúvida Então sim, pode ver que ela dá pra vinglocks mais cara Assim, pegamos aqui Nem demorou tanto E, mano, essa caixa aqui Eu não acho que é uma caixa pra abrir tantos Assim, eu acho que é aquela caixa quando você tem ali Uma do olhinho sobrando Você vem aqui, abre uma dela, abre uma da 5-7 Ali, e se ganhar, ganhou Se não ganhar, normalmente é isso que eu faço Quando eu deposito, sempre abro uma zinha dela Quando eu sobro, e aí, ó Abri uma dela, tirei aqui o profit Já tô nice no profit, não precisa abrir muito Mas é claro, aqui como a gente tá fazendo a série testando caixas Eu tenho que fazer dessa caixa E ela vai ser aberta várias vezes pra gente Fazer um teste bruto dela aí, tá ligado? Pra ver se ela vai dar isso pro profit ou não Mas tem muita caixa que não é feita pra abrir tantas vezes assim Pode acabar saindo prejuízo, tá ligado? Então, a porcentagem saindo prejuízo aqui é É... Mais minha culpa do que a culpa da caixa, pra ser sincero Ah, veio uma, beleza Se a gente pegasse uma de 80 dólares Isso é legal, cara Vamos só confirmar Eu não tô falando besteira Mas eu tenho certeza que essa Essa Weston Rebel, ela tem uma de 80 dólares Não, tem 50 É 50 Provavelmente ela caiu de preço Ou eu tô reagindo mesmo que eu ponho 80 Mas já 50 dólares Já é um valor alto, cara Se abrir 1,50 e ganhar 50 Vai mais ou menos aí 30 Mais de 30, mais de 30 vezes o valor da própria caixa, cara O pessoal tá profitando bastante aí Tem 250 Splash 5,44 Deu mais uma, beleza Mano, a gente podia pegar tipo uma fileira que vinha assim Oh, 30 dólares Mano, essa de 30 dólares Provavelmente Ou vai vir essa Minimal Air Mas pode vir essa Factory New aqui, velho Pode vir Acontece de vir bem mais caro que isso aqui fora do site Mas já é um profit grande, cara 1,50 pra 30 dólares São mais aí de 20 vezes o valor, cara Porque vai vir mais caro fora do site, né Beleza Outro SRB Veio de 8 dólares Mano, gente Vai sair no profit aqui 5 dólares Tá com uma constância legal de drop 5 dólares 8 dólares Pode ver Quando você abre 4 Vem uma Você não tem um profit Mas você ganha um valor em cima ali E como tem um bônus O código amigo aí 35% de bônus Mais O bônus do Nick Então compensa você transformar o saldo em skin Então, às vezes Mas se você quer tirar um profit legal Tenta abrir no máximo duas dela, beleza? Tenta sempre abrir no máximo duas Que se vir uma Você vai estar com um profit Pelo menos de o dobro do valor que você abriu Só que, claro Duas é mais difícil de vir do que quatro, né, cara? De quatro ali Você vai ter quatro chances de vir Então eu prefiro quando eu abrir ela assim Ou abrir uma ou duas Porque eu quero sempre ter um profit em cima do valor que eu abrir Mas se você está querendo jogar mais safe E sair pelo menos com um valorzinho depositado Um pouquinho mais Porque você sabe que sempre sai um profit Porque tem um bônus 50% do valor Depostou 100 dólares Você ganha 150 Depostou 10 Você ganha 15 Então, pra mim Eu acho que compensa, assim, abrir Às vezes É mais de uma, cara E, mano Os 200 dólares 199 dólares Que a gente começou Estamos saindo com 183 A gente perdeu Ficamos no prejuízo de 17 dólares Mas aquilo que eu falei É uma caixinha que eu recomendo bastante Você Sei lá Chegou no site Ele está sobrando saldo Abriu uma dela Porque uma caixinha aqui É... Cara Normalmente vem Não é difícil de vir E se vir Você pega um profit Até de 4 a 20 vezes Do valor que você está gastando Né, cara E compensa muito, cara Beleza? O prejuízo que eu tomei aqui É por causa que eu abri muita dela Mas lembrando Comecei com 199 Se eu tivesse Depostado aqui Cento